Boi, 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 boi da cara preta Prende essa menina que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Prende essa menina que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Prende essa menina que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Prende essa menina que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Prende essa menina que tem medo de careta Então é isso galerinha, deixa o like aí Se inscreva no canal aí pra estar ajudando o nosso canal Beleza? Valeu E tchau, até o próximo vídeo Deixa aí nos comentários Uma música que você quer que eu tá cantando E é isso, valeu